Uma família de Recife vive um drama. Gêmeos siameses nasceram unidos pelo fígado e precisam de uma cirurgia para se separarem. Desempregados, os pais deles sobrevivem às custas de doações. A gravidez de gêmeos siameses só foi descoberta por Karine aos sete meses de gestação. Davi e Saulo, hoje com dois meses, nasceram unidos pelo fígado e precisam de atenção especial 24 horas por dia. É difícil porque quando eu vou dar banho nele, eu preciso de ajuda de alguém. A família mora nesta casa simples, alugada na periferia do Recife. Sem emprego e sem dinheiro, é a ajuda dos vizinhos que vem fazendo a diferença. Enquanto o marido está fora procurando emprego, Karine se divide para dar atenção aos gêmeos recém-nascidos e aos filhos mais velhos. Mas são os gêmeos que precisam de maiores cuidados. Como não conseguem mamar no peito, eles precisam de leite especial. Sem dinheiro para comprar, Karine conta com o apoio de doações. Se o que me puder ajudar, eu agradeço. A gestação foi acompanhada por médicos do Instituto Infantil de Pernambuco, o IMIP, onde os bebês nasceram. Casos como este são raros, geralmente resultado de uma má divisão de um embrião. Na próxima semana, Davi e Saulo vão passar por exames aqui no Instituto Infantil do Recife. Se tudo estiver bem com eles, o procedimento deve acontecer em um mês. Enquanto a cirurgia não acontece, Karine é só angústia, mas sem perder a esperança. O que ela mais quer é logo ver os meninos em casa, livres e com saúde. Ai que Deus está comigo.